Em um pronunciamento nas redes sociais no último domingo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que a situação é dramática, se referindo à falta de oxigênio fornecido pelas empresas. As empresas que fornecem oxigênio para o Estado informaram que não tem mais condições de fornecer oxigênio na quantidade que o Estado está necessitando. Nós estamos entrando numa situação dramática e se nada for feito, nos próximos dias nós ficaremos sem esse produto. Por isso, o Estado está mobilizando uma operação junto com o Exército para trazer cilindros de oxigênio de Guarulhos, em São Paulo, estudando a montagem de mini-usinas de oxigênio e também estou pedindo ajuda dos Estados para que identifique empresas que possam fornecer esse produto ao Amazonas. Nós temos dinheiro em caixa, mas não conseguimos comprar o produto aqui na região. A denúncia foi rebatida. Estava ouvindo uns boatos aí que eu ouvi falar que diz que está faltando oxigênio aqui em Manaus. Está faltando? É vergonha na cara desse governador, entendeu? Se a White Martins, que é o multinacional, não está fornecendo, deve ser porque está devendo. Pesquisa direitinho e vai a fundo para saber o que acontece. Manaus tem IPs, Carbox, White Martins, Nitron. A Nitron tem oxigênio direto aí, acredite que a Carbox também. Então Manaus não está faltando oxigênio não, pessoal. O que está faltando, na verdade, é vergonha na cara do governador em sair com a mentira dessa aí. Deve ser que estão querendo trazer algum concorrente para Manaus, alguma empresa de fora, aí estão falando que as empresas daqui estão deixando faltar oxigênio. Mas as empresas daqui não são irresponsáveis não, entendeu? Não está faltando oxigênio não. Tem oxigênio de sobra, tá? O que está faltando é vergonha na cara e talvez ele cumprir com as obrigações dele de pagar o que deve, tá? Pesquisa direitinho aí que vocês vão saber. Eu não estou aqui afirmando nada, mas dá uma pesquisada. Se realmente está faltando oxigênio. Deve estar faltando é pagamento para as empresas. Isso aí sim, para os fornecedores, né? Então, toma vergonha na tua cara, Wilson Lima. E para de mentir para o povo, para de enganar o povo, entendeu? Com esse teu desgoverno. Deve ser que está querendo trazer algum apadrinhamento para cá, né? Alguma outra empresa, algum outro fornecedor. Aí está dizendo que está faltando oxigênio. Não está faltando oxigênio não, pessoal. Eu provo para vocês. Pode ir na Nitron da Amazônia aqui. As portas estão abertas para receber todo mundo lá. Estão vendendo oxigênio direto lá. Fala porque eu comprei e estou comprando lá. Tá? Então, toma vergonha na cara e para de tacar o caos das pessoas. Além de matar as pessoas pelo Covid, é que nem matar as pessoas de preocupação. Então, pode compartilhar esse vídeo aí, pessoal. Compartilha para o país inteiro. Porque esse cara tem que tomar vergonha na cara, esse desgoverno daqui. Não está faltando oxigênio não. O que falta é caráter na cara dele. Entendeu? E pagar as contas que deve. Isso que falta. Beleza? Bom dia a todos aí. Após a visita do ministro da Saúde a Manaus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestou. Olha o que estava acontecendo em Manaus agora. Vamos falar Amazonas, né? Porque Amazonas se resume em grande parte a Manaus. São poucas cidades lá. Mandamos ontem o nosso ministro da Saúde para lá. Estava um caos. Não faziam o tratamento precoce. Aumentou a sustentabilidade mesmo de mortes. E mortes, pessoal, por asfixia, porque não tinha oxigênio. O governo estadual deixou acabar o oxigênio. É morrendo asfixiado. Imagina você morrendo afogado. Fomos para lá e ele interferiu. Estão falando já que interferiu. Então vai deixar a pessoa morrer? O desespero de familiares em busca de oxigênio é desesperador. Se alguém puder me ajudar, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Quem tiver oxigênio, que não esteja usando, que estiver cheio, puder me emprestar até amanhã, eu agradeço. Quem tiver, souber, algum lugar que eu possa encher também, entendeu? Uma bala cheia, entendeu? Se tiver uma bala cheia em casa, não estiver utilizando, para me emprestar até amanhã, só até amanhã. Amanhã eu mando carregar tudo, tá bom? Eu estou aqui no 24 de agosto, não tem leito. As pessoas estão morrendo no corredor. Aqui está chegando a minha tia, onde não tem o oxigênio. E precisamos dar resposta para a população. Olha aqui quantos enfermeiros estão aqui na frente, sem ter uma insalubridade. Muitas pessoas aqui que perderam suas famílias. Cadê, governador? Cadê o senhor que está aqui na frente do hospital? Me mostre aqui, olha só, de pessoas que estão aqui, olha só. Dentro da tenda, muitas pessoas querendo atendimento. Pessoas que querem ser atendidas e não tem um oxigênio dentro do hospital. Através de áudios, o desespero é total de quem não tem mais alternativa para pedir socorro. Deixou de falar, minha mãe, ela estava muito mal. Se tu ouvir essa mensagem, tem como tu falar com o Rio de Janeiro no 28 para internar ela com oxigênio? Porque o médico falou lá que ela só ia sobreviver até amanhã e ela voltou para casa. Aí, mano, eu estou desesperada. Se tu pudesse fazer isso para mim, eu te agradeceria do fundo do meu coração. Porque ela está muito mal e ela é cardiopata. Ela tem muito problema no coração, entendeu? Não tem oxigênio no 28, mano. A gente acabou de sair daqui, ela acabou de chegar aqui em casa. Não tem oxigênio, mano. Ela está mal, deram o sol até amanhã, porque eles falam que lá não tem oxigênio ainda. Agora a gente estava lá, todo mundo. Não tem oxigênio. A gente precisa de um sininho, pelo menos até amanhã. Peço, se tu conseguir fazer alguma coisa, eu te agradeço muito, porque ela é minha mãe. Com isso, o Ministério Público do Amazonas abriu um procedimento para investigar a situação real da disponibilização de oxigênio para fins hospitalares nas unidades de saúde do Estado na última terça-feira. Segundo o governo do Amazonas, a demanda de oxigênio tem aumentado devido ao aumento de internações por Covid-19. Já o promotor, titulado a 70ª Promotoria de Proteção do Patrimônio Público, Edgar Rocha, informou que pediu ofícios à Secretaria de Estado de Saúde e também a empresas que fornecem oxigênio para as redes públicas e particulares para que prestem informações sobre o assunto no prazo de 24 horas. Segundo o Ministério, a apuração sobre a falta de oxigênio nas unidades hospitalares de Manaus teve início após denúncias recebidas pelo órgão e que foram transformadas em uma notícia de fato. A investigação, segundo o Ministério Público, será feita por um grupo de trabalho criado para acompanhar e fiscalizar o Plano Estadual e Municipal de Combate ao Covid-19, além de coordenar e articular medidas sobre demandas relacionadas à saúde pública. O grupo, presidido pela Procuradora de Justiça Silvana Nobre de Lima Cabral, também acompanha a execução do Plano de Contingência do Estado no combate ao coronavírus, além da formulação do Plano de Imunização quando for instituído pelo Poder Executivo. De acordo com o governo, o volume de oxigênio líquido contratado pelo Estado na pandemia, na área de saúde passou de 176 mil para 850 mil metros cobre, um acréscimo de 382,9%. Entre a última sexta-feira e o domingo, 350 cilindros de oxigênio, que equivalem a 24,5 toneladas do produto, desembarcaram de aviões da Força Aérea Brasileira em Manaus, vindos de Belém. Ainda no domingo, uma remessa de isotanques com 30 mil metros cúbicos de oxigênio da empresa White Martins foi enviada de São Paulo em um avião da Força Aérea. Outros 150 cilindros foram enviados de Brasília em uma carga de 50 mil metros cúbicos que foi embarcada em uma balsa no último sábado de Belém para Manaus. A medida garante o fornecimento de 6.800 metros cúbicos de oxigênio. Porém, na última segunda-feira, a empresa White Martins, responsável pelo fornecimento do material ao governo, disse que o consumo de oxigênio em unidades de saúde de Manaus está seis vezes maior por conta do surto da Covid-19 que a capital vivencia. Mesmo com tantas restrições adotadas pelo governo para evitar a contaminação, dentro das unidades de saúde a realidade é outra. As imagens é de dentro do Hospital 28 de Agosto. Na recepção, a aglomeração. Pacientes no mesmo recinto à espera por atendimento. A falta de oxigênio não se restringe somente aos hospitais, aos pacientes que estão internados com Covid-19. Mas vai além. Já afeta também aqueles pacientes com outras enfermidades, como é o caso do pequeno Daniel, de dois anos e dois meses de idade. Essa criança aqui é meu filho. Ele se chama Daniel Viana Maciel. Ele tem dois anos e dois meses. Passou um ano e oito meses no hospital, lá no ICAM. Ele está seis meses em casa. Há seis meses ele vem recebendo oxigênio. Normal. Nunca tinha faltado. A gente solicitou oxigênio por uma hora da madrugada de segunda-feira. Para ser entregue no horário comercial. Passou-se o dia e não entregaram. E a gente está ligando. Terça-feira não entregaram. E hoje é quarta. Quarta-feira, dia 13. 11h50 da manhã ainda não entregaram. A gente liga, eles atendem. Eles falam que a demanda é muito grande. Então, dando preferência para as pessoas que estão com Covid. Inclusive, eles querem remover aqui no hospital. O que a gente mais vê aí nas notícias é que não tem leito. Não tem leito. Como que eles querem remover? Onde eles vão colocar ele? Aqui ele está seis meses em casa. Nunca pegou infecção. Nunca teve uma recaída. O que a gente necessita é só do oxigênio. Só do oxigênio. O quarto dele é preparado. É equipado para ele. É equipado. O que a gente espera é que a empresa toma uma atitude. A autoridade aí. Dê uma resposta. Porque eu não vou remover ele. Eu não quero remover ele. Eu sou o pai dele. Estou preocupado com ele. Porque aqui em casa não é uma criança sadia. Se ele for para o hospital, se ele encontra uma doença lá, uma bactéria, ninguém vai querer se estimulizar por ele. E aqui faz esse apego. Nos municípios do Amazonas não é diferente. Olha aqui, não tem nada de opção gênico, governador. Olha, Barreirinha, Itamaraty, Altas, Nova Olhinha, Itapiranga, Carauari, Tacuatiara, Santarém, Mecarintins. Todo mundo aqui, Barreirinha. Não tem nada de oxigênio. Tudo seco. Olha aqui, a situação dos carros aqui desde ontem. Precisando desses oxigênios e não tem nada, governador. Disseram que até 350 balas. Não chegou nenhuma. O povo nosso do interior está morrendo. Falta de oxigênio. E não tem nada. As balas, tudo seco. Aqui no patrimônio. Faça alguma coisa pela gente. Nos ajude, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando desse oxigênio. As pessoas estão vindo a óbito lá. E o que choca mais ainda são pacientes com Covid-19, que após morrerem, são literalmente empacotados e deixados ali mesmo, na mesma enfermaria, do lado de outros pacientes, no hospital 28 de agosto. O vídeo mostra que um paciente está do lado de um cadáver, na mesma sala, com vários outros infectados pelo vírus devastador.